Uma parceria entre uma ONG e os moradores do Morumbi está levando aulas de futebol para a região. Voluntários ajudaram a reformar o campo ali do bairro, um estímulo a mais para a garotada. Com o que se constrói um sonho? Aqui com areia, cimento e muita solidariedade. Aqui em Foz, a comunidade contribuiu com aproximadamente 4 mil horas de trabalho voluntário. 300 homens viraram pedreiros, mestres de obras e auxiliares para os fins de semana. Trabalho de graça. A matéria-prima foi comprada por uma ONG apaixonada por futebol, a Love Football. A grande força do projeto vem da coletividade, da união da comunidade, da conquista que a comunidade tem. E quando as forças se unem, os olhos enxergam. O campo Aldair Fagundes ganhou muros, telas, vai ter iluminação e vestiários. É a força do povo erguendo uma paixão brasileira. Já a obra dessa rapaziada aí é feita com os pés. Com a habilidade de quem vê, na quadra ou no campo, uma oportunidade. Se a gente não vir aqui, a gente não tem outro lugar para treinar. E não tem o que fazer. É, vai ter que ficar em casa mesmo, jogando. 60 crianças e adolescentes dividem dribles, jogadas, passes e reescrevem uma nova história. Tirava nota vermelha, antes e agora não tiro mais nenhuma. Viu só como eles sabem o que precisam para chegar lá. Educação, que o professor já fala, estudar e jogar. Bastante. E chegar aqui para ser o melhor. E tem que ser bom também fora daqui. A gente faz acompanhamento quanto às notas da escola e tudo mais, e a frequência escolar. Bom comportamento também conta? O bom comportamento também conta. É meio difícil a vida que a garotada aqui, mas conta. O projeto ensina futebol e forma cidadãos. Com essa nova obra, eu acredito que novos meninos irão aparecer. Mas eu quero dizer para eles que o importante é nós formarmos um grande atleta no futuro. Você sabe que tem que ter a grande oportunidade das equipes profissionais. Mas se não sair profissional, pelo menos sair um grande cidadão para o dia de amanhã de fase de vacina.